Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Carro de Colecionadores para aqueles que chegaram agora recentemente no canal sejam todos muito bem-vindos aqui a um lugar que a gente adora falar de carro hoje é dia de Papo de Colecionador e hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta que muitos de vocês fizeram e ainda fazem TK, mas por que você montou um Gol? TK, por que você levou um Gol para os Estados Unidos? É isso que a gente vai conversar hoje aqui no Papo de Colecionador Bom, porque eu montei o Gol, ele envolve fatores racionais e fatores emocionais se eu for contar para vocês dos fatores emocionais, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo principalmente nos anos 90, que foi a época que eu comecei a frequentar Autódromo de Interlagos foi a época que eu já tinha ali os meus 12, 14, 15 anos de idade então eu comecei a entrar naquele mundo do automobilismo seja em competições como a Stock Car, na época era a Chevrolet Challenge que tinha o Campeonato Paulista de Automobilismo, o Campeonato Paulista de Arrancada que eu frequentei bastante lá em Interlagos foi uma época que eu comecei a conviver muito com esses carros e de todos os carros que eu via, qual que era aquele que tinha uma relação mais próxima que era um pouco mais próximo, o carro que era mais vendido no Brasil que era o Gol na época o Gol era um carro acessível, era um carro próximo ao mesmo tempo que era um carro próximo, era um carro que já tinha as suas versões esportivas que eram aquelas versões que a gente sonhava que na época custavam um absurdo por isso que eram carros tão raros e tão desejados um GTS e um GTI principalmente que eram carros que despertavam muito o meu gosto então poder ver um Gol na pista imodificado era um negócio que mexia comigo quando eu entrava num ambiente de arrancada com aqueles carros na época com seus 300 cavalos já era uma coisa que você falava mas caramba, é muito mais forte, tem turbo e tal enfim, você imagina na cabeça de um moleque como é que tudo isso foi sendo construído então, de um lado, eu fui carregando isso muitos anos pra vocês terem ideia, eu tô falando do meio dos anos 90 e eu fui montar o meu Gol em 2010 ou seja, mais de 20 anos depois praticamente não, um pouco menos, uns 15 anos depois é, 2010, é, uns 15 anos depois caramba, como o tempo passou então, todo aquele momento eu vim cultivando muito isso por isso até que eu carreguei muito o conceito quando eu resolvi montar meu carro que eu queria que fosse um carro bom de dirigir um carro bom de frenagem, um carro bom de curva um carro bom de aceleração que tivesse um conjunto bom por quê? Porque eu fui acumulando uma série de experiências na época e eu fui entendendo que não bastava só ter uma potência alta que dirigir um carro com uma potência alta como eu tinha dirigido em outras ocasiões antes de ter o meu Gol e muitas vezes o carro não tinha um freio legal não tinha uma suspensão legal você falava, putz, está faltando a palavra conjunto nesse carro o conjunto precisa trabalhar em total harmonia então eu acho que os principais pontos emocionais que me levaram a gostar desse carro e a querer ter esse carro foram justamente esses pontos esses que por incrível que pareça foram os pontos determinantes para eu trazer o carro para os Estados Unidos porque quando eu fui trazer o carro para os Estados Unidos quando eu decidi, e eu tinha deixado o Gol lá atrás guardado no Brasil lá em 2015 foi justamente porque esse carro ele carrega muito dos meus sonhos de criança dos meus sonhos de infância dos meus sonhos de moleque então é o que eu falo pô TK, mas aí nos Estados Unidos você tem uma série de carros para você andar de fato você tem e tem muitos carros assim que eu tenho tido experiência assim como eu já tive um Mustang e tenho um Corvette hoje mas é uma experiência diferente e não é melhor ou pior são experiências diferentes isso eu sei que muitas vezes na cabeça principalmente de uma pessoa que não é muito ligada no mundo dos carros é um negócio difícil de entender porque para quem não é ligado no mundo dos carros é meio que aquela coisa a Ferrari sempre vai ser um carro ótimo o Porsche sempre vai ser um carro ótimo o BMW sempre vai ser um carro de luxo a Mercedes um carro de luxo e muitas vezes não é só isso é muito mais então guiar um carro como tem pessoas que guiam o Fusca que guiam o Gol tal, por quê? porque eles remetem porque eles trazem eles carregam muito mais do que só o que ele aparenta ser eu acho que uma das coisas mais legais que tem em um carro é justamente a experiência de dirigir até por isso que eu criei a assinatura para o carro de colecionadores que é o Drive What You Love dirige o que você ama camiseta essa que está disponível inclusive na loja do carro de colecionadores e o link está aqui na descrição do vídeo por quê? porque é isso dirige o que você ama então falei do lado emocional falando um pouco sobre a parte racional aí eu acho que entram umas coisas que são bem legais e boas de serem compartilhadas porque os fatores emocionais variam de pessoa para pessoa cada pessoa tem aquilo que é mais relevante para ela mas quando a gente entra nos fatores racionais por que eu decidi montar um Gol? primeiro motivo porque é o carro mais modificado que tem no Brasil é o carro que os preparadores mais tem vivência eu sou um cara que talvez principalmente quem é mais novo no canal eu não sou um cara de chamar a atenção hoje eu sou um cara que eu compartilho muito e as coisas que acontecem no mundo dos carros mas eu nunca fui um cara de querer fazer algo só para ser diferente só para chamar a atenção que eu estava sendo diferente tanto que eu montei um Gol com roda dourada com banco concha enquanto muita gente falava que eu tinha que ter roda orbital que eu tinha que ter farol de neblina no meu carro que eu tinha que ter banco recaro não eu tinha que ter no meu carro aquilo que eu tinha vontade e aquilo que eu tenho vontade então as minhas decisões sempre para para o lado de performance de customização sempre foram pautadas no meu gosto no meu conhecimento no que eu traduzo do que eu tenho na minha cabeça para um carro então eu nunca fui um cara de falar ah não vou montar aquele carro só para ser diferente só para ser o único só para ser exclusivo tem gente que acha que eu trouxe um Gol para os Estados Unidos só para ser o ah não é o primeiro Gol que uma pessoa importou para os Estados Unidos não eu trouxe o Gol porque eu gostava e se fosse outro carro seria esse outro carro entendeu então quando eu decidi montar o Gol eu fui num caminho assim poxa a minha grana é curta né para eu fazer uma preparação não é algo barato eu quero fazer bem feito eu não sou do cara que começa turbinando o motor aí as coisas começam a quebrar ou começam a não funcionar bem e aí eu vou pensando o que eu precisava ter feito antes sabe e aí gasta obviamente duas vezes três vezes mais então eu sempre fui um cara assim eu gosto muito de mecânica mas eu nunca coloquei a mão na massa para a preparação por quê? porque eu prefiro colocar na mão no caso do Keller que é uma pessoa que tem seus 30 anos de bagagem entendeu eu prefiro já que eu estou gastando um dinheirão para comprar todas as peças para fazer tudo isso peraí eu vou gastar mais um pouco na parte mais importante que é a mão de obra não adianta eu ter as peças mais sofisticadas do mundo se eu não tiver uma mão de obra boa para executar e assim foi montei o Gol GLR em 2010 e usei ele até 2017 sem ter dor de cabeça né com uma receita proporcional ao meu bolso e ao que eu queria então quando eu entro nos fatores racionais eu acho isso primeiro o Gol e a mecânica AP sem contrapesa para todo lugar né e quando a gente fala isso não é exagero porque no Brasil ainda tem muito a cultura de utilizar componentes de outro carro e não desenvolver um componente de alta performance para aquele carro né então a gente vê muito assim ah não está usando bloco de Amarok está usando homocinética de Ducato está usando disco de Maré né são peças que já estão no mercado é diferente da cultura aqui dos Estados Unidos que o componente é desenvolvido para o carro o que você precisa eu preciso de um câmbio para suportar dois mil cavalos beleza o câmbio que você tem que usar é esse e não vai quebrar entendeu então não as coisas no Brasil já são muito difíceis para peça de performance obviamente que vem melhorando ao longo desses 20 30 anos mas ainda a gente sabe de todas as dificuldades que tem então eu preferi ir por um caminho que eu encontrasse peças que essas peças fossem estressadas vamos dizer que muita gente usasse que tivesse uma certa referência uma certa qualidade já melhorada né e uma um tipo de mecânica e um tipo de carro que os preparadores fossem acostumados a trabalhar por quê? porque eu queria ter a minha felicidade entendeu não quero ser aquele cara que fica 10 anos desenvolvendo o carro dentro da garagem porque tudo tem que desenvolver tudo tem você pega um Gol que teoricamente já é um carro simples tem um monte de peça que tá lá e tá daquela forma porque o Keller teve a paciência de desenvolver de fazer mesmo sendo um Gol que é um carro mais popular e mais modificado por isso que quando as pessoas me perguntam assim ah o que você acha que eu devo fazer em termos de preparação eu acho que hoje em dia seguir uma linha Volkswagen essa linha que eu tenho de motor AP por exemplo seguir uma linha Chevrolet eu acho que putz é pisar num chão mais firme ah putz mas eu quero montar um Fiat beleza tem profissionais que trabalham e são especializados em Fiat tem e são ótimos a oferta de peças para Fiat é tão grande quanto a de peças para Volkswagen não é entendeu então você já começa Ford é a mesma coisa você já começa a se limitar um pouco e no meu caso com o dinheiro limitado eu não queria me limitar desse outro lado eu queria ter justamente essa liberdade para fazer algo legal que coubesse no meu bolso e que funcionasse aí entra um outro ponto né que tem gente que vem falar né pô mas você montou um Gol quadrado é um carro que você vai colocar 300 cavalos e o carro vai desmontar olha mas você fez isso teu carro vai abrir o túnel quando eu ouço esse tipo de comentário essa pessoa ela só deixa claro para mim uma coisa que ela não entende absolutamente nada no assunto e que ela só está afim de tentar desmerecer o que é do outro de tentar diminuir né então eu nunca me envolvi nesse tipo de coisa porque quando a pessoa já faz esse comentário ela mostra que ela já tem um conhecimento super baixo e uma arrogância um nível de provocação muito alto então não é obviamente pessoas com quem eu quero com quem eu quero lidar mas não o Gol não é um carro que desmonta e o Gol não é um carro que abre túnel todo o Gol abre túnel para vocês terem ideia eu tive 7 quadrados minto entre quadrado e bola porque bola também tem esse problema cara eu não tive problema com nenhum você já teve amigos que tiveram problema já sabe o que eles fizeram eles soldaram o túnel e resolveram o problema entendeu então para quem não sabe no caso do Gol ali quando você desce onde tem a numeração do chassi no painel quarta-fogo dele tem muitos carros que fazem uma trinca ali porque quando você começa a colocar muita potência a frente do carro ela tenta abrir então é por isso que eu tenho eu tenho uma série de reforços no carro lógico tem diversos carros o pessoal óbvio que pega o Gol por ser o mais popular mas tem diversos carros no mercado que tem algum tipo de fragilidade é uma fragilidade é uma fragilidade vai tornar a minha direção e a minha experiência pior de forma alguma tem uma outra coisa no Gol que eu adoro baixo peso isso é uma coisa sensacional eu tenho um carro hoje com 300 cavalos e que pesa 900 quilos só pra vocês terem ideia um Nissan GTR pesa 1800 quilos pesa 2 Gol um Mustang que eu tinha pesava 1600 quilos ou seja 700 quilos a mais do que o Gol o Gol pesa 500 quilos a menos do que o Corvette ele pesa 500 quilos a menos do que um Golf GTI desses MK7 vocês tem ideia então quando você pega 500 quilos a menos traduz em pessoas são quantas pessoas aí de de 80 quilos 6 pessoas mais ou menos de 80 quilos põe 6 pessoas dentro do teu carro acelera e tira 6 pessoas dentro do teu carro e acelera né então tem muita gente que fala você tem que ter mais potência 60 quilos legal falar que eu tenho um carro de 400 500 600 cavalos mas cara eu não tenho um câmbio para aguentar isso entendeu não tenho uma homocinética para aguentar isso entendeu é diferente não é que nem aqui nos Estados Unidos sei lá eu quero mexer no Corvette o que você vai fazer eu vou fazer isso isso beleza você precisa ter isso 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 teu carro funcionar bem e você não ter dor de cabeça e vai funcionar bem e eu não vou ter dor de cabeça então é diferente eu sei que a receita de 300 cavalos para um Gol é uma receita extremamente prazerosa eu tive o Gol durante 7 anos o GLR com 256 cavalos e era super prazeroso rápido entendeu então as vezes as pessoas se prendem a números e muitas vezes eu fico com a sensação que é para falar para os outros que é para encostar num evento e falar ah meu carro tem 600 cavalos oh meu carro tem 500 cavalos e né entendeu então assim como eu já vi muito carro que o cara chega com aquela frente baixa com as rodas réplicas de weld escapamento saindo no paralama no capô aí você vai ver o carro do cara tem 300 cavalos né então tipo eu entendo que tem um lado emocional putz eu quero que o meu carro pareça esses carros de arrancada de mil cavalos mas cara sei lá faz um negócio dentro do teu gosto do teu mundo faz pra você isso que é o mais importante porque voltando àquilo que eu já falei a melhor forma que pra mim que eu tenho pra curtir um carro é justamente eu e o carro e uma estrada curtindo entendeu não é parado num evento querendo chamar atenção o que eu faço aqui nos Estados Unidos é basicamente pra contar a história do Gol e pra levar o trabalho de todos os brasileiros que mexeram no carro aqui pros americanos pra eles verem que no Brasil existe sim muita mão de obra de qualidade com todas as dificuldades que eu já comentei com vocês e tem gente também que pergunta mas PK mas por que você não trouxe um GTS um GTI por que você não modificou esses carros porque eu queria justamente uma versão mais simples primeiro por peso e segundo porque a versão mais simples ela me dá mais liberdade pra fazer o carro custom ah mas por que você fez o carro custom e você não fez um GTI ou um GTS porque eu queria ter o carro do meu jeito com a roda que eu quisesse com a cara que eu quisesse com o banco que eu quisesse eu acho que o GTI e o GTS são carros muito emblemáticos seja no visual externo quanto no interno então eu acho que eu pegar um GTI um GTS sei lá vou tirar o farol de milha dele porque sei lá eu não gosto vou inventar putz você tá tirando uma identidade do carro o banco recaro putz igual GTI GTS sem o banquinho recaro dele putz eu acho que perde o volante 4 bolas sabe eu acho que tem muitos detalhes únicos nesses carros que eu acho que são a cara do carro tanto que quando eu tive o GTI eu já tive GTI 91 já tive GTS 88 e já tive o GTI 93 eu acho que foram esses três e o GTI 93 que foi o último que eu tive que hoje em dia mora lá em Brasília eu fiz uma mecânica 2.0 aspiradinho no carro mas se eu olhava para o carro o carro era todo legal inclusive quem quiser ver esse vídeo vou deixar aqui na descrição para vocês o conjunto que eu fiz era um carro de 140 cavalos tinha freio e suspensão melhor e era uma delícia só que se você olhava ele era um GTI ele mantinha a identidade do carro e isso eu acho super importante então é isso pessoal queria compartilhar nesse papo de colecionador justamente todos esses motivos emocionais e racionais que me fizeram ter um gol e que me fizeram trazer um gol aqui para os Estados Unidos e eu quero também que vocês deixem nos comentários contem um pouquinho do carro que vocês dirigem e o porquê vocês tem ele hoje tá bom? espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no canal e a gente se vê numa próxima grande abraço a todos valeu tchau tchau tchau